Sejam bem-vindos ao Hardcore 1.17 do Lajota. Tô afim de jogar um Hardcore faz um certo tempo que eu não jogo, porém eu queria fazer uma coisa um pouco diferenciada. Basicamente, eu jogo Minecraft há uns 9 anos. E nesse meio tempo, eu joguei Hardcore uma vez e foi brincando, tipo, eu não fiz nada demais. E pra ser sincero, eu sempre quis ter a experiência do verdadeiro Hardcore. Aonde não só enfrentamos os mobs, como a gente sai explorar, faz farm, faz tudo no Minecraft, faz tudo mesmo. Faz MLG, vai na lava, vai no Nether, vai em tudo, porém, sem medo, sem game mod, sem nada. Apenas eu e o Minecraft Hardcore. Porém, Mano Lajota quer dar uma incrementada, né? Então, que tal incluir os desafios? Bom, eu não sei se isso vai virar uma série ou não, então, antes de tudo, 5 mil likes nesse vídeo, a série continua. Agora, calma aí que eu tenho uma coisinha bem legal pra falar, que é me apresentar, né? Vai que você não me conhece, então, fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a uma nova série no canal, que é o Hardcore do Mano Lajota. Seguinte, pra esse vídeo, eu queria fazer um desafio pra vocês. 5 mil likes pra série continuar e que todo mundo desce aí no vídeo e comenta. O que você vai comentar? Comenta um desafio. É o seguinte, se eu morrer nesse Hardcore, o comentário que tiver nesse vídeo com o mais gostei de vocês, eu não vou fixar, não vou comentar nada. O comentário de vocês vai ser o desafio que eu vou cumprir. Então, se eu comentar... Ah, Lajota, se tu morrer, tu vai ficar careca. E o comentário foi o que tiver mais like quando eu morrer. Se eu morrer, eu vou ficar careca. Tu fala, Lajota, quebra teu computador. Vai quebra. Então, é o seguinte, comenta aí alguma prenda pra não morrer. E vamos criar esse mundo aqui de Hardcore, que no super plano tá criativo aqui, é meio complicado. Hardcore do Lajota, tá um nome bom, né? Dificuldade, Hardcore. Já sobre a parte dos Datapacks do mapa, eu vou colocar apenas um, porque a gente tá jogando na última snapshot do Minecraft. No dia de hoje, é a 21W11A. O Datapack que eu vou estar usando é o Mais Cabeças de Mob. Se você quiser baixar ele, o link tá bem aqui na tela, aqui, ó. E a única coisa que ele faz é fazer alguns mobs dropar sua cabeça. Tipo, não só os mobs que já dropam outros. E daí eu vou poder usar em construção e ir pra colecionar, que eu acho que é legal. E na parte das Game Rules, eu só vou desativar a Update Fire, que é basicamente, se eu colocar o fogo num bloco, ele não vai se alastrar pra outros blocos. Isso, basicamente, no jogo não muda em nada. Só ajuda na parte da construção, então eu acho que é bem legal. Enfim, vamos criar um mapa aqui. Eu não tô usando nenhuma cidinha especial, então, ó, nenhuma cidinha especial, então vamos. E estamos aqui, nosso mapinha hardcore, de manhãzinha. E nós estamos num lugar bonito. Uh, uma montanha, legal. Ainda não lançou o Update das Montanhas Bonitas na versão que eu tô jogando, eu acho que é na próxima snapshot. Daí quando gerar, a gente pode estar explorando pra uma montanha nova, né? E bom, e logo quando eu pego madeira aqui, já no começo do jogo, eu queria propor uma ideia pra vocês. Tem muitos episódios de um hardcore, da vida do Minecraft em si, que a gente acaba fazendo coisas que não são arriscadas. Exemplo, construir uma casa, ou quem sabe fazer uma farm de pesca, ou até minerar em linha reta. Minerar em linha reta eu acho que quase não apresenta risco, só se eu cair na lava ou algum mob cair na minha cabeça. Enfim, eu tava pensando o seguinte, que tal assim? Todo mundo conhece o MLG do Minecraft, correto? O MLG é mais ou menos assim. Quando você está, vamos supor, em cima de uma árvore, ok? E você tem que cair lá pro chão. Vamos supor que isso tem cinco blocos de altura, e você não quer levar o dano de queda. Com o MLG funciona mais ou menos assim. Você pega um balde d'água ou outro bloco, mas eu vou usar o balde d'água, por exemplo. E você pula e coloca a água no segundo exato que você for cair. Assim não tomando dano, porque quando você cai na água, você não toma dano, correto? Porém, é o seguinte, se eu cair da altura exata de 24 blocos, de acordo com a Minecraft Wiki, eu vou morrer. E com 23 blocos, eu vou ficar com meio coração. E bom, mesmo que eu fique com um coração ou meio, qualquer mob que aparecer, ou qualquer coisa, pode me matar. Então, que tal assim? Todo episódio de Minecraft Hardcore, eu tenho que fazer um MLG. Porém, alguma coisa precisa determinar qual vai ser a altura que eu vou ter que pular, né? Então, vamos fazer assim. A cada mil gosteis que o último episódio pegar, é um bloco. Então, supondo que o vídeo pegou cinco mil gosteis, é cinco blocos. E a cada um membro novo no canal, também é um bloco. Porém, se a pessoa for nível 2, é dois blocos, e por assim em diante. Que o nosso sistema de membros vai de nível 1 a 5. Daí, conforme maior o nível for, eu aumento. Mas, deixando logo de cara, se alguém for louco de virar membro bolinho nível 5, que é o nível máximo do canal, eu faço um MLG da altura máxima do Minecraft até a Bad Rock, que é nada mais, nada menos do que... Que se eu não estiver errado, é de 320 blocos. Caraca, é muito. E tudo isso você pode acompanhar junto com a gente, porque todo episódio vai ser em estreia todos os dias, às 11h30 no canal, em formato de estreia. Então, todo mundo vai poder ver o vídeo junto. Daí, se eu morrer, vai ter uma chuva de F. Ou se alguém virar membro, você vai ver ao vivo no chat da estreia. Olha que legal. Já chamou o bioma de pedra aqui, olha. Daí, umas montanhas rochosa. Daí, a gente não vai precisar cavar pra baixo pra pegar nossas pedras inicial. Tá. E a última coisa que eu tenho que explicar sobre o hardcore também, sobre esse sistema do MLG que eu criei, é o seguinte. É, se alguma pessoa enviar superchat, que no caso, as duas são que dá pra fazer durante a estreia do vídeo, eu vou contar ela do mesmo sistema do valor dos membros. Então, se ela enviar um valor de um membro ou superior, eu vou fazer uma média pra calcular quantos blocos eu vou ter que pular. Caraca, mano. Faz tanto tempo que eu não jogo o Survivor, porém... Eu tô animado, mano. Eu sempre tô jogando Minecraft com mod ultimamente, então, nossa, vai ser uma experiência muito boa. Tá, vamos lá. Machado. E, pra ser sincero, muitas pessoas... Eu, inclusive, até um pouco tempo atrás, eu usava só machado no PVP do Minecraft 1.16, porque o machado dá mais dano que a espada. Porém, a galera tava fazendo umas pesquisas ultimamente, e parece que se você usar a espada, também dá bom. Só tem que saber usar direito. Então, meio que você não precisa usar machado só porque todo mundo tá usando, beleza? Porém, no caso aqui, como é começo de jogo, eu não quero perder tempo pegando muita coisa, eu vou usar machado, mas depois eu vou usar pedra. E, ó, já temos carvão aqui, e ali pra trás eu já vi uma ovelha. Então, daqui a pouco... Uou, esmeralda. Verdade, né? Agora nas montanhas, as esmeraldas são mais óbvias, né? Mas agora eu não vou precisar. Enfim, já temos um novo carvão aqui. Olha que legal a textura, tá um pouco verde, sei lá, né? Não sei, acho que tô falando louco por aí. Mas que legal, mano. Primeiro minério que a gente pega da nova textura, tô bem animado com isso. E, boa, vamos atrader aquela ovelha que eu acho que ela é bem importante agora. E nesse hardcore, eu quero focar em duas coisas específicas. Bom, eu não sou o melhor construtor do mundo no Minecraft. Tipo, eu consigo me virar, mas pra ser bem sincero, muita coisa eu pego de ajuda da internet. Eu gosto mais é de fazer loucura ou engenhoca. Então, eu gosto muito de fazer farm. Então, aqui nessa série, se eu não ver alguma forma de mirabolante, muito bug, muita coisa secreta do Minecraft. Coisa que eu mais gosto é explorar bug do Minecraft, coisa secreta. Pra vocês terem noção, na minha última série Survivor, eu, tipo, tinha uma coleção de itens que não dá pra conseguir no Survivor. Exemplo, tem uma flecha do Minecraft que ela não é craftável. Ela só dá pra pegar lá no criativo ou por comando, se eu não me engano. E eu sabia um bug que dava pra pegar lá no Survivor. Então, tipo, desenvolveu umas coisas bem legais aqui, assim. Aliás, acabei de pegar pela primeira vez na vida o minério de cobre, mano. Que da hora. Ah, e uma coisa que eu gostaria muito que vocês comentassem no vídeo. O que vocês preferem? Que eu espere lançar as montanhas. Acho que é semana que vem que lança. E comece uma base nas montanhas, uma base num bioma normal, ou vocês preferem que eu faça uma base nas cavernas? Isso é uma coisa que eu considero bastante importante porque eu ainda não sei como que eu vou fazer minhas construções. Eu tô na dúvida. Tá bom. Nós já temos as nossas ferramentas básicas do Minecraft. Agora o que eu vou fazer é andar pra aquele bioma e torcer pra eu achar uma vila de NPC. Que por mais que você esteja vendo aqui uma caverna linda da água, que é uma coisa que tem nessa versão nova, tem um problema com essa versão do Minecraft. Os ferros estão spawnando quase, quase não tem ferro. Tipo, tá muito impossível conseguir ferro no Minecraft, ainda mais no início do jogo. Então eu acho que se eu achar uma vila vai ser uma coisa ideal por agora. E daí mais pra frente, pode ser ainda hoje, a gente desce e pega uns minérios da hora lá. Uh, aranha, tão ouvindo? Bom, deixa eu só mais coordenada daqui, né? Deixa eu uma print. Porque vai que tem uma ob spawner que a gente não tá ligado. Ó, temos aqui uma beira, uma coméia. Vamos matar aquela vaquinha, aquelas ovelhas ali pra gente ter comida, nossa cama e quem sabe uma armadura de couro. E bom, uma vantagem do machado no início do jogo do Minecraft é que se você pular e clicar, ele mata os mobs numa só, que é o dano crítico, né? Que chama. Ó, ali tem cavalo ali, dá pra nós pegar um cavalinho também, dá pra pegar um moletom. E pronto, tamo com fome. Vamos começar a esquentar a comida. E ó, a gente já tem aqui, ó, quatro couro, já vai dar pra fazer uma bota. E pronto, nossa primeira peça de armadura. E é tempo, porque tá ficando de noite, né? Vamos aproveitar pra fazer uma cama já também. Bom, na real, já que tá ficando de noite, eu acho que a coisa ideal pra gente fazer é se fazer uma mini base, nem que a gente abra uma mini caverna ali só pra gente notificar. Então vamos pegar aqui mesmo, mesmo que desperdiça o carvão, vamos batalhar aqui. E ó, as cavernas. A parte legal do Minecraft é que todo lugar que você olha agora vai ter caverna. Tá, aqui parece um lugar legal. Vamos fazer aqui. Aliás, deixa eu fazer umas tochas aqui, né? Infelizmente, nessa versão do Minecraft não tem opt-fine nem nada, então não tem como eu ter aquele esqueminha lá que a tocha ilumina na minha mão. Que por sinal, seria bem bom, né? Mas fazer o quê? Aí ó, temos uma mini base bem simples, mas só pra gente dormir essa primeira noite. Boa. Agora é esperar a comida, a nossa comida esquentar. Enquanto isso, eu vou mandar um pouco pra cá porque eu acho que vai ter uma vila pra cá. Eu preciso de uma vila. É, na real, por aqui não teve nada, então vamos voltar ver se a nossa comida esquentou e a gente vai pro outro lado. É engraçado que no mapa do Minecraft agora, como eles estão em fase de teste, essas montanhas e tudo, é muito normal você ver uma sachadura no chão toda bugada. Se eu ver alguma aqui, eu mostro pra vocês. No Hardcore, feio, nós não temos medo não. Cadê, ó? Se eu não me engano, por aqui tinha uma sachadura. Ó, eu acho que é bem aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, ó, do nada uma sachadura aqui no chão que não leva a nada, ó. Ali também tem outra. Bem legal, né? Quer dizer, legal porque é a versão de teste. Se fosse a 1.17 oficial, não é assim nem um pouco. Enfim. Estamos em casa, nossa carne esquentou, vamos botar essas outras carnitas pra esquentar aqui de boassa. Usar a nossa picareta de combustível, né? Não tem o porquê não utilizá-la. E pronto. A única parte chata daqui é que a gente já tem algum minério, porém ele é cobre. Infelizmente, cobre não serve pra nada ainda. Fora fazer aquele binóculo lá estranho, porém, pra fazer ele é preciso de ametista, ainda não tenho. Tá, vamos pra lá então. Sabe, e acho que a primeira coisa que eu vou fazer aqui ou é uma casa da caverna ou uma casa forte. Eu acho que uma casa forte ia ser muito engraçada fazendo Hardcore, porque daí eu ia poder ficar a noite toda acordado esperando os monstros virem tentar me atacar e morrer. Ou eles conseguem o morro, né? Mas daí... É, pode ser o lajota careca, né? Nunca se sabe. Opa, aqui tem uma madeira bonita. Eu não acho que eu vá morar por aqui não, mas que é bonito é. E bom, aproveitando, já chamo uma semi-ravina e ela tem... Ahn... Cobre, carvão... Só tô falando aqui, ferro, tá difícil? Será que eu consigo pular daqui pra lá? Bom, eu acho que se eu cair eu morro. Dá pra começar bem a nossa hora de coracinho, né? Ah, vamos mais, por que não? Deu certo. Tá, por mais que a madeira de pinheiro seja muito bonita, eu não quero ficar no bioma dela, porque é um bioma estrategicamente ruim. Ele é um bioma muito fechado com as árvores altas, significa que ele tem muita sombra pra creeper, ele tem pouco espaço pra correr, tem muita chance de eu ficar preso se eu tiver com um cavalo. E eu só não me sinto seguro desse bioma, por mais que eu ache ele bonito. Então, pro começo, eu quero achar um bioma tipo esse daqui que a gente tá agora, que é as planícies. Porém, eu preciso de uma vila urgente. Se tiver um aero golem na vila, eu finalmente vou ter ferro antes de ter que minerar aquele ferro que tá difícil de achar, e com uma picareta melhor vai ajudar muito a nossa vida. Sem falar que na vila a gente vai ter como conseguir recursos dos villagers, comida, e dá pra ter uns villagers com nome engraçado pra fazer piada. E ó, por falar nisso, a gente achou um pântano, né? Eu não sei se é verdade, mas tipo, todo mundo já ouviu o boato que no bioma de pântano do Minecraft nasce slime, correto? Pelo que eu entendi, ele só nasce em dia de lua cheia, quer dizer, em noite de lua cheia ou em dia de chuva, ou seja, um desses dois aí. Mas qual que é? Eu não sei não. E nem sei se é verdade, né? Bom, aproveitar que tem umas cavernas meio abertas que também já vão molhando e a gente achar ferro, né? A maior felicidade da minha vida agora é de se achar o ferro. Opa, 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 opa. É cobre. Vocês não têm noção do quão difícil tá achar ferro. Uh! Olá, Senhora Caverna Nova. Tchau, Senhora Caverna. É, aqui é um lugar bonito, né? O único problema daqui é que não tem nenhuma vila, mas aqui é legal. Uou! Qual a chance? Qual a chance? Espera aí, espera aí. Gente, vocês têm noção que a chance de nascer uma ovelha rosa é de 0,164%. É 0,1% a chance de nascer ela. E nasceu uma no nosso mapa. Bom, vou tirar a print porque eu quero buscar ela no futuro. Quando a gente vier buscar ela, ela vai ser ovelha da bênção. Vocês vão ver. Vai abençoar nosso mapa. Caraca, olha que área plana. Aqui é um lugar bom pra construir um reino, né? E olha, tem umas montanhas bonitas atrás, que é da hora. Tem alguma coisa... O que é aquilo ali? Uma montanha? Uou, essas montanhas são da hora. Porém, por mais que essas montanhas sejam da hora, a gente continua sem achar uma vila. Mano, é o famoso. Quando tu quer, tu não acha. Porque eu tô querendo essa vila muito. Eu quero muito achar uma vila. Eu não vou achar. Tá vendo? É o seguinte. O meu pai me chamou. Eu dei uma pausa na gravação. Fechei o Minecraft. Passou uns minutos. Eu voltei. E eu entrei de novo no mapa. E se vocês olharem aqui, eu não tô dando nenhuma textura. Porque o meu sol é uma abelha. Vou reiniciar mais. Ah, voltou ao normal, né? Bonitão. Cara, nem parece. Mas se a gente apertar F3 e olhar, a gente já tá começando a metade do dia 2, mano. Querendo ou não, é dois dias do Minecraft hardcore sendo sobrevividos com literalmente exploração de mapa em busca de uma vila. No qual a gente não tem casa, não tem armadura, só um negócio aqui. E será que se eu não tivesse reiniciado o Minecraft e viesse até aqui, a abelha tá muito fria de sol? Não sei se é uma coisa que a gente devia ficar pensando, né? Caraca, olha que estranha aquelas montanhas ali. Peraí, vou subir ali pra gente ver. Olha, parece tipo um chunk bugado do Minecraft amplificado, né? Bom, tomara que eles coloquem as cavernas, as montanhas de verdade logo na nova versão, porque tá muito estranho assim. Enfim, ó. Opa, opa. Chamou uma vila. Aí, ó. E uns biomassa... Aqui não é uma bomba definitivamente, mas a vila é segura, então tudo bem. Dá pra gente proteger aquela vila também. Tá, vamos pelas folhas aqui, que eu acho que é mais seguro do que por baixo aqui onde pode ter mob. Vamos apossar aquela vila pra nós. E, bom, seria muito legal se nessa vila tivesse um Iron Golem. Eu ia poder arrumar ferro matando ele. Tá, temos BB Villager, Villagers, plantações... Tem um Golem aqui, tem gato... Tem uma grama na madeira... Opa, peitoral! Tem outra plantação... É uma vila bem legal, né? Uma vila da montanha. Eu acho que vale a pena se eu dar uma arrumada nela. E tem mais... Uou! Tem bloco de trigo ali, dá pra gente fazer pão. Ainda bem que eu tenho uma enxada que quebra rápido. Tá, acho que agora é o esquema a gente matar o Golem mesmo. Onde ele tava? Aqui, tá bom. E é assim que se mata um Golem no Hardcore sem tomar nenhum dano. Vocês acharam mesmo que eu ia matar ele normal, né? Imagina, toma um tapa, eu morro. Peraí, mais um agora e... Aê! Bom, dá pra vir de 3 a 5 ferros. Vamos torcer pra que seja 5, né? Uou! 5 ferros. Boa. Bom, com isso a gente pode fazer uma picareta e uma enxada, uma picareta e uma espada, um machado e uma pá e uma outra pá com isqueiro. Enfim, tem várias possibilidades. De momento, eu não vou fazer nada. Eu acho que eu vou fazer uma picareta, na real, mas não agora. Temos esmeralda aqui também que é bem bom e acho que é isso. Exploramos a vila. Tem uma casinha bem bonita de dois andares aqui, ó. Vamos ficar por aqui por agora. Botar nossa cama no segundo andar onde os mobs não chegam, né? E aqui, ó, tem. Vista com varanda pra uma aspas ilha flutuante que é a vila. Bom, agora o que a gente tem que fazer é literalmente ir fazer uma picareta de ferro pra gente descer nas minas da Minecraft 1.7. Minerar, enfrentar mobs, ficar forte e quem sabe fazer nossa base, nossa primeira casa. Mas isso vai ficar pra amanhã caso vocês gostem da série. Então se você gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal que é muito importante, se inscreve no sininho, manda um vídeo pro meu amigo, fala pra ele, dá um like aí e não esquece que é muito importante você comentar algum desafio pra mim caso eu morra aqui no Hardcore e dá uma olhada nos comentários pra deixar lá aqui pra galera. E a partir do próximo vídeo eu já vou fazer o primeiro MLG. Então se a série continuar já vai ter 5 blocos MLG pra fazer mais um bloco e quem sabe alguém vira membro e ele coloca mais um. Mas vamos colocar, moleque. Ou não? Enfim, até amanhã galera. É nóis, falou e... Oba!